O próximo investimento grande no CSGO provavelmente será outra faca Blue Jam. Eu tô gostando demais dessa Karambit 442 que eu comprei. Com certeza é um item que vai ficar aqui por um tempo, que eu vou jogar bastante. Tá dando até vontade de jogar CSGO. Eu tava meio que afastado do CS há alguns meses, jogando bem pouco. Agora tô de volta aos gameplays, voltei aí Supremo, já já tô global. Vou fazer lives também lá na roxinha pra vocês, se você não me segue ainda, vai lá. Não tem horário não, mano. O negócio é louco, a hora que der vontade. Eu posto no Instagram e começo as lives, fechou? Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. E hoje eu vou compartilhar com vocês algo que muita gente me pede, que é a respeito dos meus investimentos futuros aí no CS, né? Agora que eu entrei nesse mundo das Blue Jams High Tear, eu penso em ter uma faca secundária, também Blue Jam, pra deixar uma no CT e outra no TR. E eu tava dando uma analisada esses dias na Nomad Knife, até fiz um vídeo no canal sobre isso. Porque essa faca aqui, que é a Nomad do Simple, na verdade não é dele, mas ele tá usando já fazem 3 meses. Eu descobri que ela é sim a Rank 1, tá? O pattern mais top entre as Nomads, que é 5, 7 e 7. Se esse vídeo bater 2 mil likes, eu faço até um vídeo aí a respeito das 10 melhores Nomads, fechou? E eu fiquei muito interessado em tentar comprar uma faca dessa. Claro que eu não tenho certeza ainda do preço, a Nomad é uma faca bem recente. Sem dúvidas que é muito rara, olha só. Com esse pattern 5, 7 e 7, só foram lançadas 4. Eu adicionei esse cara aqui, mano, que tem a segunda melhor Nomad delas. É o Dorime, né? Igual a musiquinha. E pelo que eu vi aqui, tipo assim, o inventário dele não tem muita coisa cara, mano. Ele tem aqui uma Paracord Knife. Parece que é um item recente do inventário dele. Nem é Blue Jam. Ele tem uma Case Harness, ele tem uma Print Stream. Vendo aqui pelo preço, né, mais caro, mais barato, provavelmente as coisas que ele tem aqui de valor são essas 3 facas. Praticamente mais nada. Eu acho que 90% do dinheiro investido dele tá nessa Nomad Knife Blue Jam. E tipo assim, ela é muito parecida com a Nomad Knife que o Simple tá usando. A diferença de float é minúscula em game e vocês não vão notar a diferença. Eu vou gerar ela aqui no server, mas sem fazer Slow Mojo, porque eu vou deixar esse Slow Mojo pro dia que eu comprar ela. A gente tem que ter metas e metas grandes, né, mano? Eu vi essa faca uns dias atrás aqui naquele vídeo que eu gravei. E eu achei muito louco o Backside, cara. Essa Nomad, ela tem uma animaçãozinha especial, dependendo. Eu não sei como é que agita ela aqui daquele jeito lá. Deixa eu ver. Como faz pra ela girar? Olha lá. Essa animaçãozinha da Nomad, eu não sei se é alguma coisa especial. Eu não sei nem como que eu ativei isso aqui, vai falar bem a real. Mas ela tem tipo, ó, ela tem uma animaçãozinha que ela vai girando a faca. Os dois lados parecem ser tipo assim, 100% azuis. Claro que o Backside não é 100%, diria que é uns 90%, por aí, talvez 95%. Só que eu não conheço outra faca Blue Jam que tem um Playside 100% e Backside mais de 90% de azul. Isso aqui é um negócio muito único. O fato dessa faca aqui ser tão bela fez ela valorizar bastante, tá valorizando, vai continuar valorizando sem dúvidas. E o cara me falou um preço que eu achei um pouco amargo. Vou abrir aqui logo o chat com ele, que eu não vou esconder nada de vocês, não. Cheguei aqui, né, falei com ele, e aí eu gostaria de saber por quanto você tá vendendo a sua Nomad. Ele tentou me enfiar outra faca aqui no negócio, falei que eu não queria. E aí eu tava tentando perguntar o buyout, né, o preço de listagem da faca dele, quanto que ele gostaria. Ele disse que essa faca, na condição Field Tested, que no caso só existe uma, e essa daqui já é bem piorzinha, estaria custando 250 mil RMB, 216 mil reais. E aí ele me enrolou numa história aqui que eu não acredito muito, que seria uma oferta que ele tem aí de um cara aleatório enviando a proposta de 60 mil a 70 mil dólares. Mas assim, por que eu acho que ele deu uma enrolada em mim? 60 mil dólares dá 330 mil reais, e 70 a cada dólar dá 380, seria uma diferença entre 50 mil reais, mano. Ninguém faz uma oferta que fica entre 60 e 70 mil. Na minha opinião, o número que ele tirou da cabeça dele é uma oferta que não tem verdade nenhuma por trás. Claro que como um bom investidor de skins de CSGO, eu fiz a minha pesquisa, e eu preciso descobrir exatamente o preço que ele pagou nessa faca. Pra assim eu conseguir fazer uma oferta justa, um pouco acima do preço que ele pagou, porque eu sei que a faca deu uma valorizada, mas também não o dobro, né. Acredito fortemente que ele pagou pelo menos aí uns 30 mil dólares. Ele disse que a Field Tested estaria custando 39 mil dólares. Eu acho que ele pagou na dele, menos de 30 mil dólares, analisando o inventário dele e tudo mais. Eu tenho até um jeito aqui de descobrir quando que ele pegou essa faca, de quem. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço aqui quando eu vou analisar alguma skin. Eu coloquei nesse site que é o CSGO Exchange, e eu encontro e carrego aqui o perfil dele, né, pelo Steam64ID, né, o link da Steam dele. Na verdade, se transforma em um número, a gente consegue pegar esse número, e a gente consegue ver aqui exatamente quem que enviou essa skin pra ele. Bom, encontramos aqui o responsável pela venda da faca, aparentemente é um cara da Dinamarca, e esse cara quase não tem skins, então eu não sei se ele vendeu tudo. Eu acho que esse aqui foi o cara que deu unboxing na faca, ele não deveria ter muitas skins, e ele acabou vendendo pra usar esse dinheiro na vida real. Indo um pouco a fundo aqui na investigação, eu consigo saber que ele pegou essa faca no dia 15 de novembro de 2021. O que eu faço? Eu venho aqui no perfil dele, e tento descobrir o que que ele tinha antes dessa data. E eu faço a mesma coisa aqui, exatamente na data em que rolou a troca, no perfil do vendedor. Pronto, achei o dia que ele recebeu a faca, que foi 15 de novembro, e puxei também o inventário dele, 5 dias antes da trade. Vou dar uma analisada, olha só, hehe, o que que eu encontrei? Ele tinha uma Dragon Lore Field Tested, que foi parar no perfil do cara que tinha a faca. Então, eu assumo que teve trade de skins envolvida aqui. E confirmando aqui minha teoria, no dia 24 de novembro, que foi uma semana depois da trade, apareceu aqui, ó, a Dragon Lore Field Tested. Outra skin que foi pro antigo dono da faca, foi essa Op The Prince. E junto com ela, também, essa luva. Eu não vou terminar a investigação aqui nesse vídeo, mas eu tô dando pra vocês uma ideia de todo o processo que eu faço, toda vez que eu vou comprar uma skin. Isso quando eu não vou direto no vendedor e pergunto por quanto ele vendeu. Então, eu vou pedir pra minha equipe fazer um cálculo exato de quanto que tá custando aqui essa faca nos dias de hoje, e de quanto que a gente acha que ele pagou por essa faca, na data que ele comprou, 15 de novembro, pra conseguir determinar aí quanto de lucro que ele tá tentando fazer com essa venda, né? Claro que eu não vou oferecer pra ele, caso eu deseja comprar, o preço que ele pagou. Eu vou oferecer a mais, eu quero que a faca continue subindo. E quando uma transação grande acontece no CSGO, muitos investidores e colecionadores acabam descobrindo o preço de venda. No geral, eu não tô muito preocupado com o preço que ele vai pedir, que seria 60 mil dólares, porque eu não chegaria nesse preço, não acho que essa faca vale tudo isso hoje. Mas eu tenho certeza que nesse ano de 2022, se o Simple continuar usando essa faca, ela vai passar desse preço. Então, eu não tô me preocupando muito se ele pedir acima do que ele pagou, eu acho que realmente já deve ter valorizado pelo menos uns 30, talvez até uns 50% do preço que ele pagou. Bom, como eu não sou bobo, eu vou adicionar o cara que tinha a faca, que provavelmente foi o cara que dropou a faca. Vou mandar uma historinha pra ele, vou perguntar, e aí, qual caixa que você abriu pra conseguir a Nomad? Eu já tô pensando em investir aqui em umas caixas. Claro que eu não vou mentir, né? E aí eu vou acabar perguntando pra ele, um ou dois dias depois, por quanto que ele vendeu. E olha só, tem inclusive post aqui no Twitter do atual dono, no dia que ele comprou, né? 14 de novembro. Talvez se eu der uma procurada aqui, eu encontro algum tweet do antigo dono, o cara que conseguiu aí fazer o unboxing da faca. Ou talvez eu encontre alguém que tenha uma faca parecida e pergunte pra ele, né? Por exemplo, esse aqui é o cara que tá emprestando a faca pro Simple. Ele me segue, eu já perguntei pra ele no passado o preço de algumas skins que ele tá vendendo. Eu posso perguntar por quanto que ele venderia a faca que atualmente tá com o Simple. Só pra eu ter uma ideia. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que ele não vendeu essa faca só por uma Dragon Lore, uma Op The Prince e uma luva. Na verdade, duas luvas. E mais uns itenzinhos aqui, né? Que ele foi mandando, ó. Esse aqui é o cara que comprou. Então ele mandou várias skinsinhas e ele pegou a Nomad Knife, que tá aqui no inventário dele, né? Ó, veio parar pra cá. Não, no caso, essa aqui é outra. Pera aí. Meu Deus, tem outra Nomad envolvida aqui nesse negócio. Tá, aparentemente, o novo dono da faca também tinha essa Nomad Case Hardened, que ele mandou. Não faço a menor ideia do preço disso. É possível também que os dois sejam amigos. É possível que foi uma transação envolvendo uma parte da negociação em criptomoedas, outra parte em skins. Isso é algo que a gente sempre tem que tentar descobrir. Mas, no geral, galera, eu quero que vocês falem aí de 0 a 10. Honestamente, só escreve o número. Qual a nota que vocês dão pra essa Nomad? Porque se a maioria dos votos for 10, eu acho que eu vou ter que fazer um investimento aqui nessa faca. Bom, custaria pra mim pelo menos uns 200 mil reais, eu acho, pra conseguir ela. Uma oferta que ele ouvisse, né, 200, 250 mil reais. Quase o preço da minha carambite, um pouco abaixo. Só que, realmente, essa faca parece um diamante, mano. O formato dela, a quantidade de azul oceano, tudo bate, tudo tá perfeito. E, ainda de bônus, tem um backside louco desse aqui. Passa lá no meu Instagram, eu tô postando pra vocês algumas dicas de investimentos. Também skins de CSGO, criptomoedas, outras coisas. Você vai gostar lá dos meus stories. Me segue lá, se você ainda não segue. E aqui no YouTube, deixa um like e ativa aí a notificação do meu canal, se não tiver ativo, fechou? A gente se vê no próximo vídeo, é só você clicar aí na tela. Um abraço e falou!